A cúrcuma, também conhecida como açafrão, é uma raiz muito conhecida pela cultura indiana há décadas e se tem tornado em destaque mundial. A cúrcuma contém uma substância chamada de curcumina, que prevê efeito anti-inflamatório, uma vez que ela atua em bloquear moléculas que desencadeiam os processos inflamatórios. Também possui um poderoso efeito antioxidante duplo, o qual protege o nosso corpo frente aos efeitos nocivos dos radicais livres, que podem causar, por exemplo, o envelhecimento precoce da pele e o aparecimento de algumas doenças, além de estimular maior produção de enzimas antioxidantes do próprio corpo. Hoje em dia, a cúrcuma é recomendada por médicos e nutricionistas devido aos seus benefícios como melhora a digestão, auxiliando no reequilíbrio do sistema digestivo, ajuda na obtenção de um corpo em forma, desintoxica e trata problemas do fígado, regula a flora intestinal, auxilia na saúde do coração, estimula o sistema imunológico, alivia inflamações da pele como eczemas, acne e psoríase, melhora a resposta inflamatória natural do organismo. Apesar de vários benefícios para a saúde, a cúrcuma está contraindicada em pacientes que estejam tomando remédios anticoagulantes na gravidez ou na lactação. É a Nature Center, mais uma vez, protegendo a sua saúde. Apesar de vários benefícios para a saúde, 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 Obrigado.